Que alegria nós estarmos juntos na presença de Deus, reunidos em nome do Senhor, para meditar a Palavra de Deus. Uma escuta atenta e orante da Palavra que transforma a nossa vida. É o programa Bíblia no meu dia a dia, por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração, mas também estar atento a tudo aquilo que Deus quer, direcionar, falar, apontar, para que nós sigamos e vivamos na nossa vida o propósito dEle revelado na Sagrada Escritura. Quero convidar você a junto comigo, suplicar o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua Bíblia, também o seu caderno de estudos, para nós darmos prosseguimento ao estudo do livro do Êxodo. E é importante estar com a Bíblia, também com o caderno, anotar. Isso é fundamental para que a gente fixe aquilo que nós vamos recebendo da par de Deus, aquilo que Deus vai falando conosco. Então, anota aí o texto, Êxodo, capítulo 35, versículos de 20 a 29. Êxodo, capítulo 35, versículos de 20 a 29. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Então, toda a Assembleia dos Israelitas se retirou da presença de Moisés. Em seguida vieram todos cujo coração os movia e cujo ânimo os impelia, trazendo ofertas ao Senhor para as obras da tenda do encontro, para o culto em geral e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres e todos generosamente traziam broches, brincos, anéis, colares e toda a sorte de objetos de ouro que cada um oferecia com um gesto diante do Senhor. Todos quantos tinham consigo púrpura, violeta, vermelho e carmezim, linho fino, pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, trouxeram-nas. Os que desejavam fazer ofertas de prata ou de bronze, trouxeram-nas ao Senhor. O mesmo fizeram os que tinham madeira de acássia para as várias obras da construção. Todas as mulheres que tinham habilidade para a tecelagem, teceram e trouxeram os tecidos, a púrpura, violeta, vermelho e carmezim e o linho fino. Todas as mulheres dispostas e dotadas para tanto, teceram pelos de cabra. Os chefes do povo trouxeram pedras de ôniques e pedras de engaxe para o efode e o peitoral. Os perfumes e o azeite para o candelabro, para o óleo de unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas, homens e mulheres dispostos a contribuir para as obras que o Senhor tinha mandado executar por meio de Moisés, trouxeram ao Senhor contribuições espontâneas. Nós vamos percebendo, a partir desses versículos que nós meditamos, aquele processo de generosidade da parte do povo para que fosse edificada aí, não é? A partir dessas ofertas, a construção da tenda, a construção do tabernáculo, a construção de tudo aquilo que Deus tinha dado, como orientação a Moisés para cada objeto de culto, objeto litúrgico para eles também, as roupas dos sacerdotes. E nós vamos percebendo uma participação. As pessoas participam, movidas nos seus corações, daquilo que Deus havia revelado, daquilo que Deus havia pedido, daquilo que Deus havia indicado. Então é fundamental que nós percebamos essa ação da generosidade, mas também percebamos uma obediência da parte de Moisés em fazer exatamente aquilo que Deus estava indicando. E da parte do povo também, uma obediência. E obediência a essa generosa. Uma obediência que vai fazendo com que aquilo que é o projeto de Deus, aquela que é a vontade de Deus, ela se estabeleça. Então, de coração, eles desejaram contribuir. De coração, eles fizeram as suas ofertas, de tudo aquilo que eles tinham. Veja só, olha aquilo que vai sendo mostrado. Vieram homens e mulheres de todos e todos, de coração disposto. Traziam broches, brincos, anéis, colares e toda sorte de objetos de ouro que cada um elevava como oferta movida diante do Senhor. Então, o próprio gesto, a própria atitude corporal, aquilo que eles faziam ao trazer os seus objetos, ao trazer aquilo que eles estavam ofertando para a edificação daquilo que Deus tinha indicado, eles faziam como oferta a Deus. Um gesto. Eu imagino que eles levantavam na direção do céu mostrando que a oferta era generosa, era de coração e era feita ao Senhor, ao Deus que eles estavam adorando, glorificando e exaltando o Deus que permaneceu com eles naquele tempo, mas também que os exortou para que eles mudassem de vida, para que ele continuasse caminhando com eles. Mas aqui eu queria tocar numa virtude, a virtude da generosidade. Nós precisamos cultivar essa virtude no nosso coração. E aquilo que nós vemos da parte de Deus, da parte do que Deus move para que eles façam, para que eles vivam, nós vamos tocar exatamente aqui em algo importante, que é um treinamento do coração daquele povo na generosidade. Mas um chamamento também que Deus nos faz para que nós sejamos generosos. A virtude da generosidade, ela combate diretamente o vício da avareza, do apego ao material. Por isso eu quis destacá-lo, porque é um fruto que nós podemos colher do estudo bíblico de hoje, a generosidade. Nós estamos num mundo materialista, num mundo consumista, num mundo apegado ao material, e Deus nos chama a ser generosos, a ser desprendidos, a não cultivarmos apegos. E nesta generosidade de coração, a gente abençoa também a vida das outras pessoas. Você pode pegar aquilo que você não está usando, e que está lá no seu guarda-roupa, e doar para uma pessoa que está precisando. Você que tem a tendência de ficar acumulando as coisas, você pode dar um passo, tudo no Senhor. Olha, eles estavam fazendo por amor a Deus, eles ofertavam por amor a Deus. E a generosidade retira de nós o desejo de retribuição, o desejo de agradecimento, tudo aquilo que muitas vezes é carregado no nosso coração de sentimentos, que às vezes a gente dá, mas com uma segunda intenção. A generosidade faz com que o nosso coração seja um coração livre. Nós doamos livremente. Então, a gente doa sem querer nada em troca. Então, você pode ir a uma casa, a um abrigo de crianças, você pode ir a um asilo fazer uma doação, você pode procurar pessoas que estão precisando, você pode ir à paróquia e perguntar, Pátio, o senhor tem algum movimento social, os vicentinos, tudo aquilo que a gente já conhece na paróquia, e dizer, olha, eu tenho aqui uma doação, então eu quero fazer. Mas também você pode ajudar a sua paróquia, sendo generoso, compartilhando aquilo que você tem de bens materiais. A generosidade vai nos desprendendo do materialismo, do consumismo, do apego. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, um coração livre e generoso. Um coração disponível a Deus para que Ele realize na nossa vida essa obra que o desprendimento mesmo faz. Se nós começarmos a exercer, a executar, a colocar em prática a virtude da generosidade, consequentemente, nós vamos combater o vício da avareza, do apego ao dinheiro, do apego aos bens materiais, do apego àquilo que é material, e também do consumismo. Tem coisas que nós compramos e consumimos que não é necessário. Então a gente vai tirando os excessos, vai tirando os pesos, vai ficando mais livre para que nós nos encontremos com o Senhor. E um dia, no encontro definitivo, Ele veja que nós fomos generosos e não fomos avarentos. Nós fomos pessoas que compartilharam. Mas deixa eu dizer de uma outra generosidade. A santidade é generosidade. Generosidade em amar a Deus acima de tudo e de todos. Generosidade em dar mais tempo para Deus na nossa oração. Generosidade de adorar a Deus com mais intensidade. Generosidade em fazer ofertas da nossa vida no serviço, no apostolado com mais generosidade. E deixa eu te dizer mais uma vez, eu sou generoso com Deus, mas eu não devo cobrar a Deus a minha generosidade. Nossa, Deus, mas eu fiz isso e fiz aquilo e agora eu estou passando por essa prova, por esse sofrimento, por essa perda. Olha a situação, parece que quanto mais eu tenho te buscado, mais as coisas têm ficado difíceis. Não. A generosidade desprende o nosso coração de querer recompensas. É um amor genuíno, é um amor autêntico, é um amor de rendição, de total entrega e abandono a nosso Senhor. Esse é o desejo de Deus. A santidade é generosidade. Se você for ler a vida dos santos, você vai ver. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente, foram generosos. Vamos ver os mártires da castidade. Não quiseram manchar os seus corpos com a impureza. Foram generosos, até o ponto de derramarem o sangue pela castidade. Isso se chama generosidade. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? O Senhor nos chama a um passo concreto de generosidade para com Deus, para com Ele, né? Porque eu estou falando o Senhor nos chama, para com Ele e para com o próximo. Para com Deus, a generosidade se expressa pela atitude de dar o melhor para Ele. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa adoração e a entrega total da nossa vida. para com o próximo, para com o próximo, o tempo que Ele precisa da nossa atenção e a partilha dos nossos bens materiais com os que mais precisam. Por isso, nós devemos olhar para Jesus. Jesus é a prova da generosidade de Deus para conosco. De tal modo, Deus amou o mundo que enviou o Seu Filho no Inigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Generosidade é salvação. Então, faça esse exercício na sua vida. Ser um homem, ser uma mulher generoso, generosa. Vamos rezar? Senhor, é o que eu preciso. Desprender-me de mim mesmo, desprender-me dos bens materiais, desprender-me daquilo que muitas vezes rouba o tempo e a qualidade que eu poderia dedicar ao Senhor em oração, em contemplação, em meditação da palavra, em adoração. Coloca, Senhor Deus, na minha vida essa força espiritual e essa decisão para que eu seja mais generoso para contigo, para que eu dê mais do meu tempo para estar na sua presença, para ter comunhão com o Senhor. Mas me faz generoso também em desprender-me de toda e qualquer realidade material. Olhando para tudo aquilo que é excesso, para tudo aquilo que muitas vezes, Senhor, eu possuo e não faço uso, mas também, Senhor Deus, me dê a capacidade de olhar para o meu próximo e ser sensibilizado com aquilo que ele necessita. Nós podemos, eu posso ajudar, eu posso cooperar, eu posso ser generoso para com o meu próximo me desprendendo de todo e qualquer tipo de avareza, de todo e qualquer apego ao dinheiro e ao material, para que também a caridade, a caridade fraterna, o amor pelo próximo possa se tornar concreto nos meus atos de generosidade e de partilha. muito obrigado, Senhor, por me tocar e por tocar nos meus irmãos a partir da palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje. Amém. É isso, o Senhor está nos chamando a dar um passo de generosidade, a sermos generosos, desprendidos, a amá-lo ainda mais, dando o melhor do nosso tempo e da nossa vida, mas também amar o próximo na generosidade do tempo dedicado ao próximo, mas também da oferta do material para aqueles que necessitam. que Deus encoraje você que o Espírito Santo te incomode e que nós apliquemos a virtude da generosidade em todos os aspectos da nossa vida. Deus abençoe você e a sua família, nós encontraremos no próximo programa se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.